Então, vamos voltar para a infância lá. Você nasceu aqui, né? Nasci, eu nasci do criado nesta rua. Então, conta para nós, como é que era a infância? Como é que foi sua infância? Como é que era aqui? Uma infância maravilhosa, uma infância abençoada. Quando a gente não estava jogando bola aqui no Pararepipto, a gente ia na Baixada do Mercado pegar peixinho. E eu vi até a construção de quando fizeram a fatídica, tamparam tudo, né? Ah, tá, finalizaram. Inclusive, tem uma passagem complicada, porque um amigo nosso, né? E a gente pedindo para que ele não subisse na proteção, né? Porque podia cair, ele insistiu, escorregou, quebrou a perna. Aí tudo nós apanhamos porque ele quebrou a perna. Tchau, tchau. E aqui. Obrigado.